Sra. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Esta era uma lei no limbo, como já aqui foi frisado, e da parte do Bloco de Esquerda há um acolhimento em geral favorável à tentativa de atualizar e sobretudo de pôr em vigor a legislação nesta área. Percebe-se, devido à pressão da aquacultura, dos interesses dos vários tipos de pesca, que haja necessidade de agilizar um conjunto de mecanismos para eles terem efetividade no terreno. Em todo caso, assistem-nos a algumas dúvidas, e essas dúvidas têm a ver com a gestão da biodiversidade. E, portanto, a nossa dificuldade está em aceitar a nova versão do artigo 9. Nós percebemos que o ICNF tem dificuldades, tem falta de recursos, tem obstáculos juários. Mas partir-se para uma consideração de que é facultativa a gestão do habitat nas zonas de proteção de espécies aquícolas, isso equivale quase por dizer que não haverá medidas de gestão do habitat, porque nós conhecemos como funciona a administração e a fiscalização em Portugal. E, portanto, parece uma ideia em sentido contrário. Deve manter-se a gestão, devem criar-se os meios para que haja a gestão dessas áreas de proteção. Portanto, em relação ao artigo 9, discordamos dessa redação e discordamos daquilo que possa ser uma missão tida por facultativa ou até secundaríssima da parte do ICNF. Depois, por outro lado, isso articula-se também com aquilo que, em termos de fiscalização, tem a GNR a fazer, porque convinha que discutíssemos depois, provavelmente no processo agora de audições e de trabalho de especialidade, na verdade, e ouvindo até responsáveis, qual é o papel da GNR em relação a estas circunstâncias das águas interiores, dos vários tipos de águas, das particulares, das públicas, livres, etc. É que me parece que a GNR anda muito arredia de qualquer papel de fiscalização em relação a estas zonas de proteção. Portanto, conviria agora também verificar da viabilidade das medidas que estão aqui a ser propostas. Pela nossa parte, terminar com a discriminação dos pescadores, facilitar algum tipo de procedimentos com certeza. Agora, o Governo não pode, de uma penada, arrumar todos os mecanismos de controle. E aqueles que têm a ver com a importação de espécies exóticas, creio que deveriam ser prevenidos de algum modo. Pode não ser através da lista, porque a lista é burocrática, compreende-se que não seja factível do ponto de vista das várias organizações que estão aqui envolvidas, mas temos que encontrar um mecanismo. Se, por um lado, se dispensa a gestão de medidas de habitat, por outro, não há controle sobre a importação, mesmo que seja para cativeiro deste tipo de espécies exóticas, que eventualmente possam desequilibrar a biodiversidade existente, creio que não iremos por bom caminho. Aplausos Aplausos Aplausos